E o Shanks pode realizar um feito histórico. O maior número de gols numa única temporada. Um recorde estabelecido por Edwin a... Faz tanto tempo que eu nem me lembro mais, brother. Joe Canhota! Aqui! Joe Canhota manda bola na área. Gol! Shanks iguala o recorde de gols com uma bela finalização. Mais um gol e ele faz história na Superliga. Shanks, Shanks, por favor, uma palavrinha, por favor. Shanks, aqui, por favor. Será que o 53 é o seu número da sorte? Shanks, agora é o Nakama. Será que o recorde vai ser quebrado em Tóquio? Como é estar tão perto de fazer história na Superliga? Recordes pessoais não são importantes. Se os Superstrikers vencerem, ficarei feliz. Afinal, o que vale é o Shanks. Ah, como é humilde, Shanks. Mas um grande feito como esse merece um pouco de atenção. Agência de Propaganda Mais Barulho. Super Strikers. Record de quebrado. Super Strikers! Versão Brasileira DPN Santos. Super Leda! Que beleza, Shanks! Mil heróis! Você arrebentou, irmão! Já deu, gente! A imprensa já passou umas quatro horas com ele. Na verdade, ele está quase fazendo história, El Matador. Fala sério! Eu tenho... centenas de recordes. É mesmo? Vamos checar o livro dos recordes da Superliga. El Matador, El Matador, El Mata... Não. Eu tenho que ter pelo menos um... Vai, dá uma olhada aí. Vê aí. Melhor penteado da Superliga. Não tem recorde para melhor penteado. Na verdade, tem sim. E é do Liquid. Quê? Aquele cara parece que tem uma criatura marinha na cabeça dele. Rapazes, parem com essa história de recordes. Não esquenta, professor. Tenho certeza de que logo todo mundo esquece. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Foi mal, Mico. Acredite, você não é o problema. Mais rápido. Isso, assim está bom. Agora vamos para a pista. Treinamento físico. Ah, mas onde que ele está? Bem-vindo à Agência de Propaganda Mais Barulho, onde transformamos seus sonhos em sonhos ainda maiores. Nós sintetizamos, sinertizamos e satisfazemos. Fazendo com que a sua voz seja ouvida por quem mais importa para você. Porque você importa para a gente. Oh, terminaram? Eu quero comemorar um momento importante da história do futebol. Ótimo, você veio ao lugar certo. Quem é o seu público-alvo? Ele é jovem. E esportivo. É divertido e é profissional. Ele tem grandes planos para o futuro, mas quer tudo agora. Do que vocês estão falando? Esse é o cara. O Sheikis, do Superstrikas. Ele é o nosso público-alvo. Marketing para uma só pessoa? Você é um guru! É o arauto do futuro! Eu sinto uma ideia bombástica se formando na minha mente. Vai ligar a cafeteira. Temos muito trabalho pela frente. É, mais finalizações no alvo? Não. Melhor comemoração de gol? Melhor meme? Ah, ah. Pior meme. Sério? Já sei. Maior número de partidas usando óculos. Ah, terceiro lugar. Mas eu sou o único que usa óculos. Uau, Sheikis! Parece que Toca inteira está te apoiando, bicho. Um gesto de boas-vindas. Eu presumo. Ei! Cadê as minhas boas-vindas? Uau! Uau! É. Vai roubar! Bom capau? Custe o que custar? Shakes? Uau! Quem escreve essas coisas? É. Isso é perfeito! Uau! É muito legal ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. Isso ou coisa parecida. É tão lindo. Foi exatamente por isso que eu entrei nesse negócio. Agora, tirem tudo! Mas por quê? Esses espaços estão custando uma fortuna. O público-alvo é de apenas uma pessoa. Ai, fala sério. Parece que ele está sentindo a pressão. É. Eu não esperava que ele fosse receber tanta atenção. Então, vamos aumentar sua confiança. Mais fácil. Mais fácil. Fala sério. Menor número de gols marcados em três. O que é que foi isso, cara? Ah! 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 Então, é isso. Desculpa aí, professor. Essa pressão toda está me afetando. Não é culpa sua, Shakes. Você só precisa de um tempo para tirar a cabeça do recorte. Relaxa. Fica tranquilo. Vá deitar e tenha uma boa noite de sono. Está tudo bem, professor? Tudo, tudo. Na verdade, por que você não dorme até amanhã? É sério? É claro. Não se preocupem. Eu estou aqui. Olha só. Você tem um recorde sim, El Matador. Maior quantidade de tempo na frente do espelho. É sério? Ah, você é cruel. Para que essa reunião agora de manhã, professor? Eu acredito que a campanha do Shakes tenha sido feita particularmente para ele. Como assim? Ontem, quando vocês saíram do gachuco, os anúncios desapareceram depois que vocês passaram. Caramba! Isso é loucura! Então, se o Shakes não vir os anúncios, vai jogar melhor? É isso que a gente vai descobrir. E aí, gente? Qual a boa? Fique esperto! É, professor. Eu só precisava limpar a mente. Shakes, pode ir tomar seu café da manhã. Não precisam de mim aqui? Não, você não tem que estar aqui, amigo. Não precisa limpar a mente. Não precisa limpar a mente. Então, como é que a gente resolve essa parada, professor? O bom e velho trabalho de equipe. Hoje, a nossa antiga rivalidade com os Superstrikas entra mais uma vez em campo. Uma batalha de vontades, habilidades e treinos. O momento em que cada um de nós precisa... Só um segundo. Linha 20, quinta palavra. O que está escrito? É aproveitar. Tipo, carpe diem. Aproveite o dia. Esse é o nosso lema na mais barulho... Tá, obrigado. Este é o momento que precisamos aproveitar carpe diem, sabe? Ah, já ouvimos o bastante. Você é o nosso técnico. Tem que estar aqui, treinando a gente. Treinar é garantir que vamos vencer. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Onde? Como? Você nem está escrevendo os próprios discursos. Eu tenho que ir. Estou culpado demais agora. Alguma coisa a relatar, Sr. Guiri? Os Superstrikas estão a caminho. Preparem a campanha. Jogador mais prestativo? Para com isso. Agora não é hora, El Matador. O alvo pegou uma rota alternativa para o estádio. Legal, pessoal. O nosso alvo desviou. Alguma ideia? Cores mais brilhantes? Traze mais ousada? Não! Não tem tempo para mudar o projeto. Embaixadores de marca. Eu acho que pode funcionar. É! Boa ideia! Eu gostei. Apresento o andando e falando. É um sapato e um telefone. Eu quero, eu quero um pra mim. Quanto custa? Eu quero um, por favor. Público Alva Vista. Seguindo pela galeria... Façam alguma coisa! Façam alguma coisa! Ativando agora o banner. Galeria principal. Socorro! Vamos logo! Encontrei na rua, indo para o sul. Travessa Shibuya. Eles estão aqui. Tchibuya. 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 Traguem tudo! Não é ele. Alarme falso. O público-alvo não está no carro. O quê? Onde ele está, pessoal? Muletão dos Superstrikers de graça. Levem enquanto tem. É bom ter um penteado diferente nessas horas, né? Pega o plegar! É isso aí, galera. Está difícil encontrar. Ah, fala sério. Temos um último recurso. Talvez eu consiga rastrear o telefone dele. Senhor, sua carruagem o aguarda. Vamos lá. Temos um jogo pela frente. Jogador mais rápido do mundo. Gente! Estamos quase lá. Quase lá. Não creio. Gachuco! Ok. Encontramos. Ei, não! O quê? Opa! Ah, não. Vamos usar! A gente não conseguiu despistá-los. Me dá o telefone. Professor! Me dá o telefone. Acabou. Fizemos tudo o que podíamos. Sei. Tanto faz. Na verdade, eu acho que tive uma grande ideia. Dia de jogo no Gachuco, Brenda. A gente conseguiu. Mandou bem, professor. Deu super certo. E que partida vamos assistir, Mac? O Shanks pode reescrever a história aqui hoje. E aí? Você acha que ele vai conseguir? Ah, eu só sou um comentarista. Eu tenho que ser imparcial. Vai lá, mano, Shanks! Manda brasa, Shanks! Muito bem. Em três, dois... Dois, gente! Deixa comigo! Será que chegou o momento mágico? E ele defende com a ponta dos dedos. Um grande chute do atacante! Sim, Sr. Giri. Mandem! O dirigível! Os Superstrakas voltam pro campo de ataque! Será esse o momento que eu... Quer dizer, que a torcida estava esperando? Vamos ver! Não! Não! O que é o recorde de pior chute? De quanto é exatamente esse recorde? Nem pense nisso, é o matador Por aquecimento, Klaus Sim, professor O professor não tem outra opção Parece que o Shakespeare vai sair Vocês são gênios Parabéns, Jimmy, conseguimos outra vez Fazemos mais barulho que qualquer um Agora, recorde o que é incrível Está me custando uma fortuna Sejam rápidos Ei, Klaus Sim, professor Agora, volta para o banco Agora, aquece Pro banco Aquece Pro banco Não Aquece Sim Pro banco Não Aquece Pro banco Não Não estou acreditando nisso Como assim? O que é isso? É, está aqui, ó O técnico mais nefasto da Superliga Uragiri Bicho Ah, e ele está me perseguindo aqui dentro do estádio Mas diferente de ontem à noite Você não tem tempo para limpar a sua mente Me desculpa, Shakes Você vai sair Ótimo jogo até agora Parabéns, Jimmy A gente não está jogando bem É o Shakes que está jogando mal Ah, fala sério, Mico Um pouco de crédito para o meu treinamento Como é que é? Você nem apareceu aqui Bom, eu estou aqui agora, certo? Às vezes parece que vocês não ficam contentes com nada Professor, você tem que me deixar jogar O recorde não vai sumir Eu tenho que enfrentar isso Não é o jogo certo para isso, Shakes A pressão é muito grande Me dá só 15 minutos Por favor Tudo bem Mas se você não superar os efeitos da campanha O Klaus vai entrar Uhul, yeah Ah, quer dizer, fica firme, Shakes E, Shakes, lembre-se Só uma coisa importa Ganhado na cama Deixa comigo Você não consegue esquecer esse recorde, não é, Shakes? O professor não substitui o Shakes Decisão estranha, já que ele não está bem Mas significa que ele ainda pode quebrar o recorde Oh, entrada dura do zagueiro O árbitro dá cartão amarelo e marca pênalti E aí, quem é que vai bater o pênalti? O Shakes merece essa chance Tá Mas eu também Sei não, gente Não tem maior pressão do que bater um pênalti Galera Eu sei o que fazer Isso é incrível Para os Shakes E os livros de história E o jogo E a torcida E os comentários O quê? O Shake só deu um canto pro lábio? O Batador entrou e bateu Gol! Aê! Muito bom, rapazes É, lembra, professor? Só uma coisa importa Gente, olha só o que eu tenho aqui Legal, Pacas, o novo livro dos recordes da Superliga E olha só, primeiro pênalti marcado em dupla da Superliga Shakes e... 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 El Matador Mesmo que tenha que dividir comigo Eu fiz a parte importante, Shakes E não é só isso, não O recorde da campanha mais cara vai para o... Continuem! Vocês conseguem! Blá, blá, blá! Eu achei que essa loucura tinha acabado É, treinador Mas fala aí, onde é que você tá agora? Nem queiram saber Carpete limpo Aproveite o esfregão Essa é outra coisa que dizemos aqui na agência Você vai conseguir Só mais oito anos e você consegue pagar tudo o que nos deve Vamos lá pegar um Super Ultra Chocolatino A comida é pra clientes E só, e só, e só, e só Klaus E Superstrikers Em O Inspetor Klaus Dois jogadores do United expulsos Uber fora do próximo jogo Típico do Invencible United Aposto que esses caras aprenderam a trapacear antes mesmo de andar Eles nos fizeram um favor, rapazes Se ganharmos os três pontos E a gente vai pro topo da tabela É, bora lá! É, bora lá! Pode ser! Não, não mesmo Mano Klaus, o que é mais interessante do que chegar no topo da tabela? Inspector Von Spector e o Enigma da Câmara das Relíquias É um dos melhores livros da série É, parece mesmo muito interessante É que você não gosta de um bom livro de mistério Blá, 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 blá Um cara penteando o bigode foi o mordomo Pronto, economizei oitocentas páginas Fala sério, nem sempre é o mordomo Uma vez foi o filho do mordomo Rapazes, concentrem-se Eu preciso que todos estejam preparados amanhã As próximas 24 horas serão decisivas para a temporada Super Strikers O Inspetor Klaus Super Strikers Versão brasileira DPN Santos Cavalheiros, sejam bem-vindos ao Hotel Alpino Desejo que a sua estada seja tranquila antes do grande jogo Mordomo Não liga pra ele não Ele tem uma obsessão doentia pelos livros do Inspector Von Spector É, é, e o mordomo sempre é o culpado Eu também sou um grande fã do Inspector Mas na vida real, nós mordomos seguimos um código de ética rígido Vivemos para servir nossos hóspedes Agora, se os senhores estiverem com muita fome Seria um prazer servir um jantar no salão Caramba, eu não vou morrer Scarra? Omer? Tony e Verne? O que vocês estão fazendo aqui? Eu tenho um jogo contra vocês Muita coisa pra fazer Um técnico pode ver seus adversários da Superliga jogando O coronel Von Puxa me expulsou do acampamento Por ter levado uma falta de um patife com o Scarra Vergonha! 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 O vice falou que perdemos Porque levei aquele cartão vermelho injusto Aquele grato me deixou pra trás Esse lugar está um pouco lotado demais pro meu gosto Nós vamos jantar nos nossos quartos Tá, isso aí tá por fora Pode me chamar Mordomo! Pois não, senhor Eu não vou conseguir fazer o meu truque do chapéu Sem tomar um sundae dourado de 24 de látis Com uma porção de confeitos Como você? É dever do mordomo descobrir antecipadamente o que os seus hóspedes gostam Esse cara é bom Bom até demais Isso significa que devo levar o seu strudel de volta para a cozinha Não, eu fico com ele Pra ter certeza que eles vão ser descartados O que foi, hã? Gente! É o que tá tecido bem aí, mano? É o fim da linha pra mim Eu acho que eu fui envenenado Ai, que coisa mais nojenta! Que nojento! Quem faria isso? Parece um verdadeiro mistério Não se preocupe, El Matador O inspetor Klaus vai investigar o caso Klaus, espera! Sim, meu amigo O que foi? O inspetor Von Spector É um idiota Um crime terrível foi cometido E um de vocês deve ser o culpado Cara, você trouxe mesmo as roupas do inspetor Von Spector com você? Um bom detetive tá sempre preparado Cada um de vocês tem um motivo pra querer o El Matador doente Mas cara, sabotar o nosso atacante seria a maneira perfeita de manter o Invincible United no topo da tabela E voltar as boas com o vício Tony Vern, você tá numa missão de observação Ou isso é só uma desculpa pra derrubar o Supertraica? E agora você, seu Uber? Qual é a melhor maneira de se redimir após o último jogo Do que a boa e velha espionagem? Mordomo! Foi você, não foi? Admita, você é o culpado, foi você, foi você! Eu... Foi sim, você é o culpado, eu sabia, culpado! Eu... Culpado! Culpado! Eu... Klaus, deixa o cara falar Desculpe decepcioná-lo, senhor Mas eu não cometi o crime Seria contra o código de ética dos mordomos Ninguém mais teria acesso à sobremesa Como você explica isso? Na verdade... Mordomo! Meus frasquinhos de shampoo sumiram Você os pegou, não foi? Admita, você é o culpado, você os pegou! Não peguei, senhor Mas levarei frascos novos imediatamente Então o sorvete ficou sozinho entre as nove e as nove e quinze Tempo suficiente para alguém colocar a meia nele Não poderia ter sido eu Estava fazendo meus exercícios pós-jantar Três mil e um Três mil e dois Três mil e três Três mil repetições! Três mil e... Conta outra! É claro que ele tá mentindo! Fala sério Jogadores de verdade ganhou com as chuteiras Não com as meias Oh, tipo quando eu derrubei você, hein? Seu patife Eu vou chamar o pessoal O Hans Senhor Senhores Deixem a rivalidade de lado Como o inspetor Von Spector sempre diz Uma investigação deve ser guiada puramente pelos fatos As emoções não podem interferir E a nossa busca por pistas vai começar no quarto do Uber Nossa! Parece que alguém fez três mil supinos aqui dentro Esse é o cheiro da vitória! Klaus, não! Ah, eu acho que alguém vai vomitar O suor ainda tá quente Levando em consideração o tempo frio e a temperatura do corpo humano O Uber tava aqui entre as nove e nove e quinze Então, se não foi mesmo o Uber, quem foi? Deve ter sido... O Moldamo! Foi você, não foi? Foi você! Ah, paga isso! Para! Eu tenho uma pista pra você Três mil novecentos e noventa e nove Quatro mil Quatro mil e... Ah, tá, tá Ah, dezenove Vinte Vinte e um Isso! Consegui! Fui eu, Tony Verne E mais ninguém Fala sério, Uber Seu dedo duro Achei que as pessoas com treinamento militar Seguissem certos códigos de honra Tony Verne Uma risada maligna sempre acompanha Um plano maligno Olha só Eu tenho uma explicação perfeitamente racional pra isso Tá legal, tá legal Você me pegou Tá bom, tá bom Não vou fugir dessa vez Eu pro... Ah, sim Peguem no pé do mais inteligente Eu poderia criar alguma coisa com um penteado melhor que o seu Ah, cuidado, seu protamontes Acredito É muita coisa Olha E daí? Por acaso vocês não trazem as suas coisas quando viajam? Ih, o que você tava comemorando? Ah, uma nova câmera espiã Aham Uma maneira perfeita de descobrir se o caminho tava limpo pra você plantar a menha Mentira Então vamos ver a filmagem Tá, eu espionei um pouquinho Não é pra isso que estamos aqui? Mas agora ele tem um álibi Olha só o horário Hum Considerando que esse foi o momento exato que o mordomo deixou as roupas em mesa sozinha Talvez o drone tenha captado O culpado E daí que eu saí do quarto Nossa, que grande coisa Isso não prova nada Verdade Mas a minha hipótese é que se revistarmos o quarto do Scarra Vamos encontrar a outra meia Não entendo Eu tinha certeza de que estaria aqui Olha o lado positivo Resolveu o mistério de quem é o pior detetive do mundo Está ficando tarde, Klaus Talvez seja a hora de pôr esse caso pra dormir Hum Nada de ir dormir, professor Temos uma nova pista Cara, esse é o... Meu quarto Ah Eu vou pegar as luvas de borracha É a outra meia Um de vocês deve ter plantado a meia aqui pra me desviar da trilha Como? A gente estava com você o tempo todo Mas alguém colocou ela aqui Talvez tenha sido o... Talvez tenha sido o Klaus Por que eu sabotaria meu colega de time? Você é reserva, não é? Talvez queira o lugar do El Matador Qual é? O Klaus jamais faria isso Ou... Talvez ele tenha armado toda a situação pra parecer um detetive de verdade Ele está obcecado com essas histórias estúpidas do inspetor Von Spector Ele até trouxe essas roupas pra cá O que você fazia entre nove e as nove e quinze, hein, Klaus? Solucionando o mistério do desaparecimento do meu shampoo Foi o Mordomo, caso alguém queira saber Peraí Mordomo Você trouxe o shampoo pro quarto do Klaus Pode dizer onde ele estava? Então Senhor Klaus? Olá Olá E você está com a outra meia Quer dizer Você não pode dizer onde estava entre as nove e as nove e quinze Oportunidade Você faria qualquer coisa para resolver um mistério Motivação E como você tão eloquentemente disse Culpado Não, espera um pouco Eu estava no meu quarto Eu vou deixar o shampoo aqui, senhor Mas eu não queria que o Mordomo soubesse Que eu estava comendo aquele strudel Não vejo nenhuma migalha Claro que não Estava delicioso Eu fico satisfeito que tenha gostado Isso ainda não explica como a meia foi parar no seu banheiro Klaus Você tem alguma explicação? Sabe que eu jamais faria isso, professor? Sou um super striker Fala sério Você mesmo já disse Que não se levam em conta as emoções E todas as provas apontam pra você Klaus Essas acusações são muito graves Vamos ter uma audiência disciplinar Quando voltarmos para Strikerland Se você não puder estar 100% dentro do time Não pertence a ele Não amanhã E talvez nunca Tem algo que eu possa fazer para o senhor? Não Estou acabado Dia de jogo no poderoso estádio Fortaleza E vai ser uma grande partida, Mac É, Brenda Se super strikers vencerem, vão pro topo da tabela Mas nenhum jogo é fácil aqui no Fortaleza Lá vem eles Impressão minha, o El Matador não parece bem Tem certeza que está bem para jogar? Estou Contanto que ninguém diga a palavra com um M Deixa com a gente Início de jogo promissor para o Super Striker É o Faísca cruza para o Shanks na entrada da área Shanks Que passe Meia perdida Me ajuda, por favor Por favor Meia cheia de craca Meia azeda com cheiro de vinagre Meia de chulé Dá um cheiro aqui O Matador parece um pouco fora do ritmo É, sem ele, o Shanks fica totalmente isolado no ataque Estou surpresa que o professor não tenha colocado sua super reserva Com o primeiro lugar da tabela em jogo, ele deveria ser mais proativo Olá Boa tarde, senhor Mordomo Está ligando para a rede? Pelo contrário, senhor É dever do Mordomo ser leal a todos os hóspedes Independentemente das suas opiniões sobre eles Estou ouvindo Não posso falar muito por causa do código de ética Mas o que eu posso dizer é que O senhor está focando no jogo errado O senhor está focando no jogo Pare bem aí Eu suspeito que possa precisar disso, senhor Mordomo, você é bom E chegamos ao fim de um primeiro tempo decepcionante Professor, o El Matador tem que sair Ele está assim Afaste-se da luz, El Matador Afaste-se Eu prefiro ter um jogador doente do que um que não se comprometa O Klaus nem está aqui Eu solucionei o mistério É exatamente disso que eu estou falando Klaus, você não aprendeu nada Na verdade eu aprendi muito O dono da meia Desculpe, El Matador É o Dingan Do quê? Ele estava o tempo todo no hotel trabalhando junto com o Scarra É claro E ele também foi expulso O Vince deixou o Scarra e o Dingan para trás Klaus Desculpe não ter acreditado em você É, desculpe não Está tudo bem, gente Todas as provas apontavam para mim Ainda resta uma pergunta sem resposta Será que você pode se esforçar em campo do jeito que fez na investigação? Não se preocupe Meu próximo caso vai ser forrar a zaga do tanque Klaus, espera Finalmente, El Matador foi substituído E a diferença é imediatamente perceptível Grande troca de passes entre Shakes e Klaus Eles têm uma chance Uber mata a jogada com uma falta dura Eu disse que jogadores de verdade usam chuteiras Eu quero barreira Vamos parar o ataque Arromem a formação Shakes, agora! Cobrança de volta do Super Striker E o tanque não estava preparado para essa Klaus está sozinho, gol! Eu declaro o fedorento caso do jogador sem escrúpulos Oficialmente encerrado Elementar, meu caro Klaus Ah, são frases de detetives, né? Ah, todo plano pra nada! Ah, eu tive que dormir duas noites no armário Seus planos eram bons Mas, ninguém escapa do inspetor Tanto faz! Vocês não têm nenhuma prova! Merrado! Nós lembramos ao Tony Verne Que o comitê disciplinar acha da espionagem E ele gentilmente fez uma análise de DNA da meia 22% de carraca de pé 23% de mofo E 100% de dingan Não é tão bom se sentir melhor Tá, e o que vai fazer em relação a isso? Eu nada Mas talvez eles façam Scar Dingan Somos do comitê disciplinar da Superliga Vocês têm que vir com a gente Desculpe, senhor Enquanto Dingan era um hóspede do hotel Eu deveria protegê-lo de acordo com o código de ética dos mortomos Eu julguei você mal, mortomo Na verdade, quero que fique com isto Você é o verdadeiro detetive Não, senhor Eu não poderia Você mereceu Além disso, eu tenho umas 20 dessas em casa É claro que tem, senhor Sabe, eu realmente cheguei a achar que você é o culpado Disse isso várias vezes, senhor Eu disse? Minha tia Ilda diz que a minha persistência é um grande presente Bom, porque eu acho que sou a maior fã dos Superstrikers Por causa disto! Oh, oh, oh Por causa disso aqui! Meus cachecóis, a camisa autografada Que eu ainda nem lavei A minha coleção completa de bonecos Incluindo o erro histórico El Escarador Lênin, o raio A vovuzela do time A zel mata botas Os shakes em tamanho real Rasta mágico de pelúcia E o meu livro de contos dos Strikers Meu pai me levou num clássico Superstrikers contra o Invisible United Eu pedi uma camisa dos Superstrikers E ele disse Fran, quando você escolhe um time É pra vida toda Tem certeza que tá pronta? E como podem ver Eu estava Maravilha, Fran Muito bom Eu dei um 10 pra ela na categoria Me fez chorrar Mas aquela camisa suja Menos 5 pela má higiene Mesmo assim, é menos estranho Que a torcedora que mudou o nome Pra Centro de Treinamento Secreto Ou o cara fica mandando o bolo estampado Com a nossa imagem Eu gosto desse cara Então, estamos decididos? Sim A hora é agora A torcida está esperando Superstrikers Supertorcedores Superstrikers Versão brasileira DPN Santos Superstrikers 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 Uau, a vibração é tão épica quanto é de um clássico É claro que eles estão animados Eles têm uma chance de ganhar a competição de supertorcedor Não é sério, Paulo Ser desclassificado por ser o melhor amigo dos shakes Já é uma grande vitória Mas o meu vídeo foi tão épico E aí, eu sou o Paulo Essa é a captura da bandeira da mansão do Scarra Sim Não Não, não, não Cachorinho bonzinho, para Cachorro mau, cachorro mau O que você achou disso, Scarra? Mas também foi tão ilegal São detalhes Superfãs Uma salva de palmas Para O Superstrikers Fala aí De quem foi a ideia dessa máquina de fumaça? Jura? Ah, fala sério Foi sensacional Torcedores Nós já decidimos A vencedora da primeira competição de supertorcedores Que dará acesso ao centro de treinamento secreto é... A Superfã Não acredito, Paulo Mas eu vim tão despreparado Tenho meu chapéu, a minha supercaba Eu vou ligar para o meu pai Ele vai surtar, ele vai ficar completamente louco Tá tudo bem com você? Eu só queria que os Superstrikers assinassem a minha bola Mas eu não ganhei a competição Ei Deixa comigo Ah Uau Obrigada Obrigada Fran Tudo que você vai ver aqui embaixo É estritamente confidencial Claro, professora Eu sou excelente para guardar segredos Ótimo Assine aqui Teve uma vez Que a minha amiga Katelyn Botou fogo em um banheiro E eu nunca contei pra ninguém Talvez seja melhor assinar aqui também Oh, e como estamos assinando coisas Você se importa? Ah Agora que terminamos com as formalidades Ah Seja bem-vinda ao Centro de Treinamento Secreto Close! Norshow! A Câmara de Pressão do Ar ajuda a nos preparar Para jogos em lugares elevados Como contra o tanque no Fortaleza Não é? Léo Faísca! A pista de obstáculos motorizados Perfeito para jogar contra o Invincible Enfermaria Completa com Criossau Muralha! Ou... Isso é daquela disputa de bola com o Rhino de dois anos atrás? É aqui que a verdadeira mágica acontece A sala de estratégia Uma análise de todos os jogos Minuto a minuto Sessões eletrizantes de três horas de tática Ai, bicho, tá mais pra três horas de sono Jô Canhota Pro treino E finalmente O ginásio de treino Chegou bem na hora do show Ah, eu desisto Como você consegue adivinhar? O seu pé de apoio sempre aponta para o lado que você vai chutar, Shakes Nossa, sério? Ei, gente Podem assinar a bola? É para uma amiga Uma amiga, né? Sei Então, Shakes Tá nervoso para o clássico? É Eu ainda tenho uns truques na manga E pode me mostrar alguma coisa? Beleza? Dá só uma olhada nisso É o chute falso Eu só finjo Ainda vou melhorar O Invincible nem vai saber o que o atingiu Prontinho Se for vender na internet Eu fico com 50%, tá bom? Gente, foi incrível Eu nunca vou esquecer muito Abre... Cata Mas lembre-se É tudo estritamente confidencial O mais difícil vai ser não contar para o Paulo Eu sei lidar com ele Oi Será que eu já posso pegar a minha bola? Ah, você é amiga da Fran Todo mundo autografou sua bola De nada Os Super Strikers vão se dar mal Fran Por favor Não, ele é chamado de centro de treinamento secreto por um motivo Por favor Por favorzinho, vai Eu me faço olhar feio pra você Ei, Fran Por favor Tô te pedindo com amor Vamos lá Temos que ensaiar o canto de amanhã Tá bom Invinci quem? Invinci quem? Eles não vão vencer ninguém Invinci quem? Invinci quem? Eles não vão vencer ninguém Enfim, chegou o dia do maior clássico da Super Liga E não são só os times que lutam pela supremacia As duas torcidas vieram com força total Invinci quem? Invinci quem? Tenho certeza disso, Scar Pode confiar Já tenho tudo planejado Invinci quem? Invinci quem? Os Super Strikers seguem para o ataque Invinci quem? Mas o Invinci quem? Invinci quem? Agora o contra-ataque Vamo lá, todo mundo Ei, Scar Nem adianta! Pode correr, pode tentar, que nem espanta! Invinci Boi United! Oh, vince! Vai se dar mal! Os Superstrakas estão chegando na final! Invinci Boi United! O quê? Paulo, segura as pontas do... Fran, onde é que você está indo? Precisamos de você! O United está novamente no ataque. Que falha do Muralha! Não, show! Afasta o perigo de gol! Mas os Superstrakas não estão a salvo. Foi impressão minha ou o Scarra mirou bem no seu ponto fraco? Largo. Essa é uma área restreta. Mas e ela? Ela pode ir pra onde ela quiser. Ela é a sobrinha do Sr. Scarra. Eu tenho que correr! Uma chance rara para os Superstrakas que não estão bem no jogo. É bom que eles acertem. Já estamos no fim do primeiro tempo. O goleiro sabia onde ele ia chutar. E começa o contra-ataque. Não! Gol! Gol! Magnífico trabalho de equipe do Invinci Boi! Os homens de vermelho precisam voltar a se encontrar com... Alguém mais percebeu que o Invinci Boi conhecia todas as nossas jogadas? Não é que eu não sei. Eles se concentraram no lado mais fraco do Muralha. O goleiro Lee é todos os meus chutes. Será que nós fomos tão óbvios? Não. Só há uma maneira de eles terem descoberto nossa tática de jogo. A Super Fran. De jeito que aconteceu. Tem que ter uma outra explicação. Não pode ser. Vocês sabem de mais alguém que esteve no centro de treinamento recentemente? Não. Não sei. Não sei, professor. Por mais difícil que seja pra eu admitir, a Super Fran nos traiu. Paulo, eu preciso contar uma coisa. Aquela menina... O quê? Tá acontecendo aqui. Fran está sendo acusada de vazar as estratégias dos Super Strikers para o Invinci Boi United. Isso é uma loucura. Por isso está morrida de Strikaland. Preciso que devolva seu ingresso da temporada. E seus produtos oficiais. Todos eles. Espera, Paulo. Espera. A menina do dia que eu fui no centro. Ela é a sobrinha do Scarra. Mas por que que... Mas por que que ela ia querer a assinatura dos Super Strikers? Exatamente. Só conta isso pro Shakes, tá? Eu vou tentar. A gente se vê, Fran. Alguém viu o Diagrama 42B? Caramba, a gente tem que saber tudo isso. É muita informação. Oi, Paulo. Onde é que você tá? No centro. Desde o vazamento, o professor passou umas mil táticas novas pra gente. Continua. Agora já são duas mil. Ainda não acredito que a Fran nos traiu. É, ela falou que a bola que levou pra vocês assinarem era da sobrinha do Scarra. Hã? Aquela menininha esquisita? Eu tô achando que a Fran não traiu a gente. Ou ela tá conspirando com o Invincible United. Paulo. Hã? A gente tem que pegar aquela bola. Estudante modelo. Desculpe, Vanessa. Eu adoraria estudar. Mas tenho que posar. Hã? Oi, Paulo. Fran! Venho pegar mais alguma coisa que eu amo? Fran! Você não vai levar o meu sorvete favorito. Fran, eu falei com o Shakes. A gente tem uma teoria. É, deve ter um microfone ou câmera escondida naquela bola. Mas... Onde ela estaria? Será que no estádio? Não. O Scarra ia levar ela pra um lugar onde pudesse exibi-la. Deixa eu ver o vídeo que você fez pra competição. É, eu sei. Ficou demais, né? O que você acha disso, Scarra? Ali. Tá vendo? Ele tem um salão de troféus em casa. Ela tem que tá lá. Vamos a bola buscar, o meu nome limpar e o time ajudar. É isso. Ficou bom. A gente tem três horas até o jogo. A casa do Scarra tem um sistema forte de segurança. Guarda as 24 horas e os cachorros. E aí? Como é que a gente vai fazer isso? Francesco de Paulo Pizzeria. Você vai adorar o que sai do nosso forno. Ninguém pediu pizza aqui. Mas essa aqui é muito boa. Cadê minha gorjeta? Tá aqui a sua gorjeta. Cai fora daqui. Ah! 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 Não! Dia de jogo em Strikaland! E os torcedores vieram ainda mais animados pro jogo de volta! Invincible United! Bom, nem todos! Super Strikers! Oh, gente! Que desânimo é esse? Bora torcer pro time, galera! Invinci quem? Invinci quem? Eles não vão vencer ninguém! Ah! Parece que os Super Strikers não estão se sentindo em casa mesmo estando em casa! Boitada! Vamos ter uma volta no reino mágico nas quatro rodas! Duma contra Muralha! O Invincible United foi com tudo pra cima do zagueiro no último jogo! Mas desta vez o Muralha tá preparado! Os Super Strikers seguem pro ataque! Oportunidade de finalização pro Chase! Uh! Ele passou! Uh! Ótima ideia, mas os Strikers não conseguiram finalizar! Cadê a bola? Você não passa a vida assistindo o melhor time do mundo sem aprender algumas habilidades! Não acredito! O Paulo tava certo! Como você adivinha? Beleza! Dá uma olhada nisso! Então, eles ainda não sabem do chute falso! Acabou a brincadeira, Fran! Ah! 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 Os Homens de Vermelho seguem cheios de ideias! Mas estão com problemas na execução! O Invincible por outro lado parece uma máquina treinada! Um por pouco! Ah! É isso que você quer? Vai buscar! Oi! Strikaland! Desculpa, Fran! Espera! Eu tenho que mandar uma mensagem pro Shakes! Invincible United! Aê! Uniformes! Compre aqui! É o melhor lugar pra comprar! Você não é torcedor de verdade se não comprar aqui! Uga Buga um, dois, três Invincible Unite! Estamos no segundo tempo e o jogo ainda tá zero a zero! Nada bom para os Strikers em sua própria casa! Agora sim, tô melhorando! Mas o Sheik estava impedido. A situação não é boa para os Superstrikers. Sheiks! Sheiks! Hã? O Invincible United não sabe. Invincible United! Quem diria? A Fran enganou a gente mesmo. Eu acho que aquela camisa do Superstrikers não era pra sempre mesmo. Nota 10 da categoria traição. Peraí, não vamos tirar conclusões precipitadas. Os Superstrikers não sabem mais o que fazer. E o Invincible United se fechou no campo de defesa. Pensa, Fran. Ali! Vamos lá, Fran. Vamos lá. Ei, gente, ouçam. Você, dois lugares pra esquerda. Você, vá pra direita. Hã? Capitão, tive uma ideia. Fala, Mano Sheiks. Fincha. Eu tô com uma boa intuição. Manda a bola pra mim. North Show! Parece que o resto mágico tem um plano. O Sheiks passou a bola pra ele mesmo. Inacreditável! De alguma maneira, o Sheiks conseguiu marcar no finalzinho do jogo. Sheiks marcou contra a vitória! Mas por que ele tá correndo pra torcida do Inglês? Você é uma lenda! Como eu disse, quando você tem um time, é pra vida inteira. O velho passe falso, né? Você faz essa jogada desde que a gente tinha 12 anos. Tudo que eu sei, aprendi com você, amigo. Oi, gente! Olha, não aprova esse seu visual novo, Super Fran. Eu ficaria muito feliz em me trocar. É, eu acho que você precisa disso. Valeu, Paulo! Sem problemas, Fran. Aí, galera! Olha só o que eu e outras milhões de pessoas encontramos. Escarra, mano! E se a gente te pagar um bilhão por temporada? Você seria o capitão no meu lugar? Eu imploro! Nunca! Eu sou bom demais pra jogar no seu time, estúpido! O quê? Perdedor! Puta aqui, sua traidora! E não coloca isso na internet, hein? Você pode escolher o time, mas não a família. A temperatura aqui no Fortaleza tá abaixo de zero. Mas os Super Strikers estão a todo vapor. Recuem! A todo vapor e em sintonia. GOOOOOOOL! Como você acha que eles chamam essa comemoração? Mac, eu chutaria que é o fã de neve. Super Strikers pra sempre! Shakes! Aqui! Hã? Shakes! Paulo! Arrebentou, irmão? Valeu, cara. E aí? Não tem um lugar vago no Jato Strikers pro jogo no Caldeirão? Sempre que a gente viaja, a Fran fica meio... assim. Vamos lá! A gente tem um cronograma, pessoal! Steve, sai do telefone! Paulo, para de conversar com o... Ah, oi, Shakes! Alguém poderia acordar a Sandra? Veja o lado positivo. Pelo menos não vai se atrasar pro jogo. Grande coisa! Paulo! Agora! Super Strikers! Saudações da Ensolarada Feratóvia. Super Strikers! Versão Brasileira DPN Santos. Não vejo a hora de entrar no Jato Strikers. Ascentos confortáveis. Instalações confortáveis! Aquecimento! Eu tô ansioso até pra comer aquela lasanha surpresa. Aquecimento! Fala aí, bicho! E aí, irmão? Dá em gozar! Desculpem, mau tempo. Nenhum avião pode decolar. O quê? Isso é uma tragédia! E agora, o que a gente faz? Ah, o Paulo e o resto do pessoal vão dirigindo pro Caldeirão. Feratóvia fica apenas a um dia de viagem por terra. Ah, que isso, gente. É neve, é só um pouquinho. Não é como se o Jato Strikers fosse despencar dos ares. Vamos de ônibus! Sejam bem-vindos à transmissão ao vivo do El Matador. Mostrando tudo o que acontece nos bastidores. A única coisa que acontece nesse ônibus é o Klaus ficar indo toda hora no banheiro. Oh! Fala sério! Não é tão ruim essa! É! A gente decidiu apostar quantas vezes ele vai. Bota pra quebrar. O meu número da sorte é sete. É o Matador! Você quer cegar a gente? Aí! Minha transmissão ao vivo tem que ficar incrível, tá? Ah! Oi, Paulo. E aí? Como é que tá a viagem no Jato Strikers? Ah, o avião não conseguiu decolar. Pegamos a estrada com vocês. Ah, mas que peninha, meu irmão. Eu queria dizer que vocês vão ter uma boa viagem, mas... Vamos lá, gente! Estamos quarenta e sete segundos atrasados no cronograma. Eu tenho que ir. Falou! Será que alguém poderia, por favor, acordar a Sandra? Hum! Um mapa de papel. Não sabia que as pessoas ainda usavam isso. Vocês estão saindo dos Alpes. Obrigada pela visita. É o GPS, professor. Agora vocês estão entrando em Feratóvia. Ah, claro. Tá bem claro onde a gente tá. Ha! O que que tá pegando com aqueles corvos? Rapina. O quê? Apesar da crença geral, o corvo não é uma ave de rapina. Essa viagem tá tão chata que eu comecei a ler o dicionário. Professor! Eu preciso fazer uma pausa pra ir ao banheiro. Quem gostou dez vezes? Parece que eu não sou o único fazendo uma transmissão ao vivo. Alô! Eu não sei se eu gosto desse lugar. Isso é bem sinistro, bicho. Ah! Não pode ser! Que tipo de monstro teria o atrevimento de colocar os meus lindos bonecos em promoção? Hum! Eu fui acordado. Por esse despertador do Grimm que custa apenas R$ 3,99. Ah, público-alvo errado, cara. Então, o que vocês acham dessas bolas horripilantes? Ah, já acabei. Vamos dar um forro daqui. Convocando o fã-clube. Temos moscas na nossa teia. Teias de aranha, apenas R$ 4,99. Aqui é o El Matador falando sobre a visita à loja de presentes do Grimm. O cheiro é esquisito, o funcionário é bem sinistro e os bonecos do El Matador estão muito abaixo do preço. Uou! A transmissão ao vivo do El Matador é tão legal. Parece que a gente tá com eles a cada passo do caminho. Relaxa! A gente tá umas três horas na frente deles. A refeição está servida, meus mestres. Hambúrguer nosferado, esfaqueadinho, macarrão do além e uma pizza com abacaxi! Mano, será que tudo aqui tem que ter tema de monstro, é? O tempo pra comer tá acabando. Vocês têm 30 segundos pra terminarem os pratos. 25 segundos! É, a gente sabe qual é a coisa mais assustadora de Feratóvia. 20 segundos! Caramba, que campo mais esquisito, galera. Isso é assustador, pacas. O lugar é perfeito, rapazes. Quero passar uma jogada de ataque pra vocês que vai apavorar o Grimm. 20 segundos. Agora, vamos ao trabalho. Klaus, Shakes e El Matador precisam estar na mesma onda. Sem problema. Professor? Sem graça. Agora, preparem-se para a onda. Ah! 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 Agora ficou top! Temos um problema. Com certeza, temos. Papel higiênico. É sério, Mort? Desculpa aí, Fang. É que a minha roupa de múmia tá na lavanderia. Não se preocupe com Super Strikers, Claudia. Não permitiremos que eles tenham a chance de usar essa jogada contra o nosso amado Grimm. É, flexões com o seu braço podem ser perigosas nas mãos erradas. Ah, mão errada. Aí, pra onde foi o meu sinal? O meu GPS também perdeu o sinal. Ainda bem que temos um mapa. De papel. Ah, professor. A parte que a gente precisa foi arrancada. Ah! 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 Umho! Ah! Tchau, tchau. Aqui é o Shakes. Estou viajando. Deixe a sua mensagem. Eu não estou conseguindo falar com o Shakes. Talvez estejam sem sinal. A transmissão ao vivo do Eu Matador também foi cortada. Mas a gente viajou pela mesma estrada e o nosso sinal estava perfeito. Eles estão bem. O professor mantém um cronograma ainda mais rígido que o meu. Não sei não, gente. Tem tempo para isso, Paulo. Pelo cronograma, temos que dormir agora. Não é tão ruim. Uma noite ao ar livre vai deixá-los mais fortes para o jogo contra o Grimm. Mas, professor, como eu vou conseguir dormir? Sem ar-condicionado, sem serviço de quarto... Por acaso, nunca fui acampar quando era moleque? Acampar? O que é isso? Ah, você sabe. Dormir sob as estrelas. Cozinhar numa fogueira. Cantar umas músicas. Estão inventando essas coisas só para me assustar, não é? Ah, tem alguém ali! Eu amei esse lugar. Tem banheiro para todo lado. Vamos embora, professor. O motor não quer pegar. Não vamos tirar conclusões precipitadas. A bateria pode ter descarregado por vários motivos. Queridos fãs, vocês estão vendo isso. Estamos perdidos no meio do mato. E eu estou morrendo de medo de que essa luz não esteja me favorecendo. Beleza, cara. Cara, as coisas ficaram bem sinistras ali. É, eu só queria saber quem... Ou o quê? Era aquilo. Olha, pessoal. Eu não sei o que está acontecendo. Mas a única coisa que me assusta é perder para o Grimm. Temos que chegar para o jogo. Falou e disse mesmo. A gente tem que ver direito esse negócio. Eu vi uma placa antes. Você viu uma placa antes? Pode crer. Eu estou começando a ficar com raiva dessas aves. Não. Não podemos parar aqui. Não está no cronograma. Fran. A gente vai se atrasar para o jogo. Ah, Paulo. Eu ainda não tive notícias dos shakes. Acho que a gente devia procurar por eles. Não sei, Paulo. E não temos garantia que vamos encontrá-los. E isso vai atrasar demais o cronograma. Qual é o objetivo de chegar no jogo na hora certa se o nosso time não vai estar lá? Desculpe, Steve. Certo, pessoal. Eu acho que consegui. Eu não vou seguir essa coisa desenhada. Bom, você pode ficar aqui e esperar para ver se o sinal mágico retorna. Por que você está sendo tão teimoso? Eu não sou teimoso. Você está sendo teimoso. Eu sei. Por que não cantamos canções de acampamento? Não fale essa palavra. Qual? Acampamento? Para. Acampamento. Ah! 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 Não, não! Me solta, grande Bo! Meus colegas começaram a se virar uns contra os outros. Então, vou deixar aqui uma última mensagem. Nada disso foi culpa minha. Eu disse que encontraria o caminho. Errado de novo, rasta mágico. Eu detesto dizer isso, professor, mas... Voltamos ao ponto de partida. Eu não aguento mais. Eu vou botar você no fardo! Para com isso! Sogarem as duas! Pararem! 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 E aí, café da manhã? Olha lá! Pararíba, bicho! Ai, abre a porta Tô tentando, mano Ah, abre logo Não, tem que ir Vai logo, a moçambeta Parem de gritar comigo Parem de entrar na caixa Não me digam o que fazer Tem certeza de que estão bem pra jogar depois dessa noite maluca? Digamos que nós vamos precisar de toda ajuda possível Bom, ouviram o Shakes? Vamos entrar lá e fazer barulho no estádio Super, Strikas, Super, Strikas, Super, Strikas Super, Strikas Vamos lá, vocês têm três minutos pra chegarem nos lugares Super, Strikas Sandra, acorda O jogo tá começando Tem cheiro de pão Bem-vinda à Feira Tóvia Noite de jogo no Caldeirão Os Super, Strikas estão numa ótima fase ultimamente Mas o Grim sabe como instalar o terror no coração dos adversários E não é só o time, Brandon Olha só a torcida Grim! 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 Quem tá dentro do cronograma agora, hein, Steve? E começa o jogo É o matador! É o matador! É o matador! É minha É minha É sua Grim! 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 Isso não tá muito legal. Vamos lá, Fran. Cadê você? Fala sério! Alguém, tira a gente daqui! Alguém, tira a gente daqui! Não acredito. Sandra, jura mesmo? Ah, o que temos aqui? Estão prontos pra onda? Só vai em frente, beleza? Parece que a torcida do Grimm tá pressionando demais o time visitante. Gol! Isso é... Não... Caramba, eles podem ser ruins pra muita coisa, mas pra estacionar são piores ainda. Vocês tão querendo que eu vá pro ataque também? Se você tivesse ficado na posição... Se você tivesse marcado direito... Eu pedi aquela bolera mesmo! Oi, professor. Sentem. Todos. Vocês três estavam acertando a jogada nos treinos. O que aconteceu em campo? Oh, eu amo vocês, mas dois dias presos juntos naquele ônibus foi... Como um tratamento de caramba. Isso sem falar dos horrores terríveis do acampamento. E aquelas coisas na floresta. Aquelas coisas eram os torcedores doidos do Grimm. Isso é... É. Eles roubaram a bateria do ônibus. Eu disse que a culpa não era minha. Escutem aqui. Fomos enganados, perseguidos e sabotados. Discurso motivacional. Continua. Mas agora vamos voltar pro campo e vencer o jogo de qualquer jeito. Não pelos pontos, nem por nós mesmos. Mas pela torcida. Sem o apoio deles, nem estaríamos aqui. Então, vamos dar a eles motivos pra torcer. É! Pode ser! É! É! Os Super Stryker parecem reenergizados após o intervalo. E para a sorte dos Homens de Vermelho, a torcida também. Super Stryker! Mas ninguém supera a turma do Grimm aqui no Calderão. Grimm! 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 E começo o contra-ataque. Grimm! Uh-huh! Ele salvou com a ponta dos dedos. Mas os Super Strykers permanecem sob ameaça. Vamos lá! Eles precisam da gente! Super Strykers! Super Strykers! Super Strykers! Vamos lá! Mais alto! Super Strykers! Super Strykers! Super Strykers! Super Strykers! Super Strykers! Hora de acionar a nossa arma secreta A Sandra? Mas ela está sempre dormindo É porque ela está economizando energia Sandra, o Super Strike está perdendo Super Strike! Super Strike! Super Strike! É isso que você está vendo Super Strike! Wow! Gol! Sinistro! É sinistro! É isso aí! É isso aí! Beleza, pessoal! É! Sejam todos muito bem-vindos à Super Transmissão ao Vivo do El Matador Eu estou no Jato Strike! Steve, hora de jantar! Lasanha do Jato Strike! Meu irmão, isso sim é que é viagem É! Vocês mereciam uma carona Morte! Sejam bem-vindos à Loja do Grêmio Tá, tá! Onde é o seu banheiro? Meus insignificantes colegas precisam usá-lo Convocando o fã-clube Temos moscas na nossa teia Teias por apenas R$ 4,99! Quê? Quê? Nós vendemos uma? Vendemos uma teia de aranha? Vendemos uma teia de aranha? Eu não acredito! PODES CRER PODES CRER Desculpe o atraso, professor Eu tive uma ideia para uma música nova e precisava registrar Show, canhota! Vamos jogar contra o Invisible esse final de semana Falou e disse, professor Agora manje isso aqui Ei! Quando eu tô no ritmo, professor, é papo firme, bicho! Tem um lado meu que realmente quer ouvir essa música Meu cabelo ainda tá todo zoado, Joe Canhota Não esqueça de passar umas bolas assim pra mim esse final de semana De preferência quando eu estiver mirando a bola Vou ver o que eu posso fazer, shakes Senhor Joe Canhota Parece que é urgente Como é que é? Super Strikers Bolas para todos Super Strikers Versão Brasileira DPN Santos E aí? O que aconteceu? É de uma organização chamada Bolas para Todos Bolas para Todos? A missão deles é levar bolas de futebol pra todo o planeta Tá parecendo uma ótima causa Ei, eles querem que eu cante no próximo single pra caridade Cada time vai ter um representante Boa sorte, irmão É, a causa é boa Mas é um mico danado Pode crer, mas sabe quem vai produzir? O DJ Toque de Midas, moro? Que legal! Ah, sim, ele é demais DJ Toque de Menos Você nunca ouviu falar dele, Klaus? Não O Midas é o produtor mais badalado do pedaço Eu só quero deixar claro que eu entendo muito bem da indústria da música David Hasselblad Lásio Lederhosen E claro, os Zumlouds Eles são os filhos da minha tia Yus Klaus, por favor Klaus, por favor Klaus Dizem que ele tem uma mesa de mixagem de ouro Porque as produções dele ganham discos de ouro Hum, é, talvez não seja tão mico assim Uau, que legal! Sejam bem-vindos ao Estúdio Ritmo Interior Quê? Uma Stratoblaster de ouro Um negocinho feito de ouro E uma mesa de mixagem de ouro Eu sempre achei que era uma metáfora Eu acho que esse cara gosta mesmo de impressionar Joe Canhota Midas, sou um grande fã Adorei seu último álbum Totalmente inovador DJ Toque de Midas Ao seu dispor E os astros da Superliga Ao seu... Opa! É ouro maciço Uau! Assim como meu coração O que acham craques da Superliga? Prontos pra levar uma bola de futebol Pra cada pessoa no mundo? Take one Tem pessoas... Nesse mundo Que... Que jogariam bola Se elas tivessem uma Não há mais tempo a desperdiçar Não há mais tempo a perder Se você tem coração Bolas para todos Bolas para todos E corta! Não esquenta pessoal A gente só tá aquecendo O Midas nem tava gravando Maravilha Astros da Superliga Isso é ouro puro Puxa! Beleza! Legal! Escuta, você não achou um pouco... Um pouco estranho Sabe? Meio fora do ritmo Totalmente... Fica na paz Joe Canhota A gente pode consertar qualquer probleminha mais tarde Mas eu não me importaria em gravar a sua parte outra vez Hã? Joe Canhota! Como foi gravar com o DJ Talk Invisível? Dá pra não falar sobre isso, Klaus Você viu seu famoso microfone de ouro? E a Stratoblaster de ouro? Aí, desde quando você se importa com o Midas? Eu vou lançar uma carreira paralela Como empresário de banda Sou do Klaus? Eu já tenho um cliente Então se eu pudesse usar esse DJ Talk Invisível Pra produzir o primeiro single ia ser sucesso! Cara, tenta de novo aquele lance Você sabe Aí, saca sua gente Ei! Tava tentando fazer aquele truque de novo O quê? Não, bicho Eu só tava tentando... Deixa pra lá Ô, Joe Canhota Peraí E aí? E aí... o quê? E aí... como foi? Como foi o quê? Como foi... o... Qual é? Você sabe? Tá bom, tá bom O Midas me fez cantar umas vinte e sete vezes ontem Você? Vinte e sete vezes? Bolas para todos Bolas para todos Bolas para todos Bolas para todos Para todos Para todos 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 Um verso, vinte e sete vezes Vai ver, ele é igual ao professor Só quer que você tenha seu melhor desempenho Joe Canhota Joe Canhota Você está... Convidado para a festa de lançamento do single para a caridade Bolas para todos Legal, a gente vai nessa festa E você vai ver que continua cantando bem como sempre Nossa, que festão Ai, eu já tô quase arrependido, bicho Ah, relaxa, aproveita o momento Tá acreditando nessas roupas? Olha aquele cara ali Ah... aquele não é o Klaus? O senhor não está na lista Joe Canhota, você pode contar pra essas pessoas quem eu sou? Ah, sim, ele tá com a gente E eles estão comigo Os Sumlouts Maxtreme e Epiphany Joe Canhota e Shakes E aí? Prazer em conhecer Eles fizeram um voto de silêncio até que seu talento seja reconhecido por um grande selo musical Até lá eles só se comunicam através de samples Essa aqui vai ser a noite Cara, eu não entendo a indústria da música Ei, eu sou o empresário Onde eu vou, eles vão Espera... Aonde eles foram? Bem-vindos ao lançamento oficial do single para a caridade e bolas para todos Estou vendo alguns rostos familiares aqui Riano! Vlad! Adorei o cabelo! Astros do campo e agora astros da música também Ei, gente! Oh, vocês tem que parar de fugir desse jeito Nunca desista! Sua dedicação é tão inspiradora Hãm... Relaxe irmãoыч! Tá suave! É, é ele! O DJ Talk de recolher! A honra é essa! Não surtem, beleza? Agora, cadê a grana? Eu quero passar os próximos seis meses velejando pelo carinho Vai receber depois que a gente ouvir o símbolo. Ah, você vai amar? Ficou tão terrível. Terrível? Será que é uma palavra nova pra sensacional? Realmente. Os jovens falam assim. Ei! Não, 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 não. E agora, pra apresentar a canção, o cara da mesa de mixagem de ouro. O DJ Toque de Midas. Astros da Superliga, vocês são demais. Eu fico muito feliz em dizer que o single bolas para todos é puro ouro. Tem pessoas... ...este mundo... ...que jogariam bolas... ...queles que mais em uma... ...não há mais tempo a desperdiçar... ...não há mais tempo a perder... ...que você tem coração... ...para todos! Au, o que é isso? ...para todos! Eu, ah, eu tenho que sair daqui. Joe Canhota! Calma aí! Deve ser um grande... É tudo um grande mal-entendido! Caos? O que está acontecendo? Ah, nada. A gente quase conheceu o DJ Toque de Sino. Mas ele não está disponível! Como assim? Ele está terminando um projeto totalmente terrível! Terrível? Você sabe, terrível, sensacional, importante... ...e daí ele vai fazer uma longa viagem. Você vem, Shakes? Ah, não, mas... ...vocês podem ir. Umblouts! 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 Joe Canhota... ...original? Se você tem coração... ...bolas para todos... Espera só o Joe Canhota ouvir isso. Hum? Alô? Alô? Tem alguém aí querendo gravar uma música chamada... Hã? Preso no estúdio? Shakes. Midas. Oh, está chateadinho porque não cantou no Bolas para todos? O Joe Canhota te admira. Por que você fez isso? As pessoas precisam comer. Comer o quê? Pedaço de ouro? O que eu posso dizer? O Vince fez uma oferta que eu não pude recusar. O Vince... Além disso, agora tenho que pensar na Jolie Claire. Sua filha? Minha lancha. Essa belezinha não vai se revestir de ouro sozinha. Agora estou vazando, mas não se preocupe. Você não vai perder o jogo. O quê? A expectativa é muito grande aqui no estádio. Faltam poucas horas para o início da partida entre... Não, espera! Você não pode me deixar aqui! Esperamos que os rapazes venham descansados para o jogo. Dia de jogo no Vice... Leck! Os times estão se aquecendo... Leck! Leck! Por que não podemos gravar nosso próprio single? Por que cantamos tão mal quanto o Joe Canhota? Fale por você, Brandon! Aqui é o Shakes. Deixe sua mensagem que... Rapazes! Não acredito que vocês deixaram o Shakes naquela festa! Tentamos tirá-lo de lá, professor! Mas o Shakes estava amando a vibração! A gente precisa mesmo dele aqui! Blá, blá, blá! Vamos lá, Joe! Vamos mostrar para esses caras o que a gente pode fazer sem o Shakes! Ae! 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 Não! Sacou o que eu quis dizer, professor? Eu estou bem! Desculpe, Joe Canhota. Até o Shakes voltar, não temos escolha. Você tem que jogar. Partida para o Aeroporto Internacional de Strykerland em 10 minutos. Uau! Primo! Humlout! Eu finalmente consegui aquilo que vocês queriam! Uma reunião com o DJ! Mas vocês precisam ir até o estúdio dele agora! Os Super Strykers vão começar sem o Shakes pela primeira vez desde sempre! Ele não está nem no banco, Mac! Onde quer que ele esteja, espero que seja mais importante que o Clássico! Joe Canhota recebe do lado esquerdo! Mas logo perde a bola! Vamos tentar outra vez, Joe Canhota! El Matador e Leo Faísca correm no meio de campo! Joe Canhota cruza? Para ninguém? Invincible United cobra rapidamente o lateral! A bola bate no travessão! Oh! E eles marcam meu rebote! Oh! E eles marcam meu rebote! Eu também! Abram a porta! Temos que ir para o Vice! Temos que ir para o Vice! E termina o primeiro tempo! E o Joe Canhota passou a maior parte dele distribuindo bolas para todos os jogadores do Invincible United! Falando nisso, é hora de ouvir a canção feita para a caridade! Oh! Tadá! Não! Não! Alô! Vince, eu quero pagamento agora! Eu disse que vai receber quando Super Strikers perderem, Midas! O Joe Canhota não está jogando nada! A música ficou cara! Agora, eu quero seguir o meu caminho! Oh! Aí sim! Joe Leclerc, vamos lá, bebezinha! Viu só, gente? O meu desempenho cantando bolas para todos foi tão ruim que mexeu até com o meu ritmo em campo! Seu ritmo não é o problema, Joe Canhota! Gente, onde é que você estava? O Midas mexeu com o seu vocal! Tudo isso foi um plano para desestabilizar o seu jogo! Quê? O single não era de verdade? Caras, a instituição nem existe! O Vince fez uma oferta que eu não pude recusar! O Vince! É, exatamente o que eu disse! Eu agradeço por ter investigado isso, Shakes, mas é tarde demais! Todo mundo acha que eu sou uma piada! Ué, prova que eles estão errados! Espera, quer que eu cante sem uma banda? Alguém disse a palavra banda? Vamos começar a festa! Ah, uma apresentação surpresa! Ótimo! É o Joe Canhota e não está sozinho! Ah, esse cara não! Acreditamos em você, Joe Canhota! Um, dois, três, quatro! Incrível! Incrível! Oh, é muito lindo! Sem nenhuma! Não há tempo a perder! Ei, esses caras são terríveis! Não, eles são incríveis! Duh! Foi o que eu disse! Random Matt Paula Bones Bolas para todos! Bolas para todos! Achei! Vamos lá! Bolas para todos! Bolas para todos! Bolas para todos! Bolas para todos! Minha Stratoblaster de ouro! O Tzol Canhota é aqui demais! É um respirador! Esse cara sabe cantar! Brenda, acho que o single dos comentaristas tem que ser um dueto! O Tzol Canhota aprovou que sabe cantar! Será que agora ele joga a bola? Shanks pede a bola na área! Tzol Canhota só precisa acertar o alvo! Mas a bola saiu alta demais! É, o matador está cercado! Ele está cercado pela defesa! GOOOOOOOL! Aaaaaaah! Hihihiihi! Hahaha! 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 Joao Canhota! O Homem do Jogo e do Momento com sua nova versão de Bolas para Todos! Olha! Os créditos devem ir pra pessoa responsável pela instituição de caridade! O Vince! O Vince? Cadê você, bicho? O... Haci? Não!!! A Joly Clare precisa disso! Uuuh! Uuuh! Que ficamos quites, beleza? Só pra te lembrar Não esquece dos meus meninos Eles são uma grande promessa da música Vão estorrar nas paradas de sucesso Seus olhos de mel e cabelos de ouro Uma beleza que não tem igual Ela é terrível, terrível Ela nunca reclama de um cara barbudo Nunca tira sarro do jeito dele falar Essa garota é terrível Terrivelmente bom, terrivelmente legal Terrivelmente terrível, parada sensacional Realmente não entendo a indústria da música Nem eu, bicho É, nem eu Vamos lá, Monoshakes Vamos terminar logo com isso Então, o professor falou alguma coisa sobre o treino? Ele tá com o telefone dele desligado Isso não é nada bom, né? Da última vez que ele ficou bravo assim Fez a gente andando até o jogo Pelo deserto da Arábia Comida porcaria Você conhece as regras, Grande Boa Foi mal Eu como quando eu fico nervoso Superstrikas Seu desempenho contra o Invisible United Foi preguiçoso Desligado Incompetente Terrível Eu poderia continuar Mas vocês têm um longo dia pela frente Podem ir e começar o treino no andar de baixo Professor Olá, instrutor Nossa surpresa Isto é, nossa grande surpresa está quase próxima Ótimo Tem certeza de que isso é mesmo necessário? Ah, sim Quando terminarmos Eles não ousarão perder outra vez Superstrikas Treino Alucinante Superstrikas Versão Brasileira DPN Santos Vocês já foram até o andar de baixo? Nunca Eu nem sabia que tinha um andar de baixo Só quero ver o que o professor preparou para a gente lá embaixo Eu não quero ver, não É uma ótima ideia, Tony Eu sempre achei que podia ser um chefe Por que eu abriria um foodtruck no meio do nada, John J. Johnson Jr.? Ué, você não é para vender comida? Por que a gente está aqui? Porque os Superstrikas foram derrotados E quando aqueles bobarões perdem Eles sempre voltam mais fortes E adivinhe contra quem é a próxima partida? A gente! Mas eu ainda não entendi o que o foodtruck tem a ver com tudo isso Ele é muito mais do que um foodtruck Escutem aqui Hoje o dia vai ser bem difícil Mas se a gente se esforçar Pensar rápido E ficar junto Vai superar tudo É! É isso aí! A gente está pronto! Mano, Shakes Eu sei que o seu jogo estava... Um pesadelo? Nenhum de nós jogou bem E não há nada que se possa fazer sobre isso O que podemos fazer É nos preparar para o próximo jogo Tá Entendido, capitão Te dou um gole do meu refrigerante, se quiser Não? Ah Ah OUÇÃO, RAPAZES, O passe no jogo contra o United foi constrangedor, mas não haverá um capítulo final para salvá-los dessa vez. Vocês não sairão daqui sem uma taxa de acerto de 90% nos passos. Espera, professor, como essa coisa... Conseguiu, cara! Parabéns, capitão! Beleza, pessoal, acertem as cores e conseguimos os pontos. Shakes, fica ali! Jocanhota, pra minha direita! Klaus, ei! Cadê o Klaus? É isso aí! Com um desses trajes eu vou estar pronto para o que quer que o professor tenha preparado. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. O que é isso? Essas invenções são tão antigas. O professor deveria chamar esse lugar de museu de treinamento secreto. Ouah! 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 Olá, cara, está aí? Ouah! 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 É isso aí, gente. É, a gente arrasou. Instrutor, o que aconteceu? Alguém raqueou o centro de treinamento. Estão tentando tomar conta de tudo. Instrutor! Boa tentativa, professor. Mas agora eu estou no controle. Oi, eu quero um cheeseburger, batata frita e um refri. Mas pelo amor de Deus, de onde você veio? E aí, você vai me servir ou não? Deixe-me ver. Raiz quadrada, baio três... Não! Tony, o cliente sempre tem razão. Peraí, se vocês não estão vendendo comida, o que vocês estão fazendo aqui? Tá legal! Yes! Tá saindo um super hambúrguer especial. Vamos lá, Mano Shakes. Todos com as duas mãos na massa. Que tal uma só mão na massa, capitão? Ah, o professor considera isso um treino difícil? Onde estão os espinhos? Os lasers? Os tubarões robôs? Oh, é por isso que eu estou aqui. Bom, lá vai. Ah, é por isso que eu estou fazendo aqui. Por que esse lugar é tão protegido, instrutor? Bom, você queria que fosse um centro de treinamento secreto. Eu consegui recuperar um pouco do controle. Mas quem quer que tenha hackeado ainda tem acesso a tudo. Tudo? Tuquinho. Então, o que fazemos? Bom, o centro só pode ser hackeado por alguém que tenha uma ligação direta com a sala de controle. O quê? Cheque todas as entradas USB, conectores, a placa-mãe e as conexões de reggae. Entendido. Mas eu tenho uma dúvida. Diga. O que essas palavras significam? Essa não. Será que já acabou? Infelizmente, não. Isso é sério? Professor, não. Vamos lá, pessoal. A gente sabe o que tem que fazer. Bota pra quebrar, cheio. Estamos quase lá, pessoal. Falei que a gente conseguia. Fácil demais. Klaus, posso ajudar a colocá-lo num treino um pouco mais forte? Vamos lá. Vai, máquina chata. Acesso permitido. Autocontrole. Ligado. Vamos lá. Traje de lado. O que está fazendo? Não. 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 O refrigerante de limão. Não. De limão. Não. Tocorro. Isso vai ser divertido. Pessoal, desculpa. Eu quase estraguei tudo pra todo mundo de novo. Você tá meio pra baixo, né, cara? A gente entende. O United marcou quatro gols na gente. Liga, Blaser. Não, eu tenho certeza que foram quatro, cara. Ele não quer aceitar. Viu? Cada um tem um jeito de lidar com a derrota. Com certeza. Onde é que você conseguiu isso? Escondido da minha cueca. Que coisa... Mano, Klaus? Adversário, acionar. Espere aí, você acabou isso com o professor? Como você pode? Não, vocês não estão entendendo. Eu coloquei o traje pra nos ajudar nesse treino. Iniciar jogo com agressividade. Não é o que parece. Tony! O que foi agora? A notícia se espalhou. O pessoal tá gostando da nossa comida. Tá. Atende essas pessoas. Na verdade, eu preciso de um pouco de ajuda na fritadeira. Esse é o espírito. Rápido, por aqui. Se desculpe. É o matador. Tentando. Rápido. Vamos lá, gente. Ae, conseguimos. Que maravilha. E isto aqui? Isto é uma coisa importante? É um carregador de celular. Eu tava procurando por isto. Por acaso, deveria ter uma aranha robô aqui atrás? Com certeza não. Você que insistiu em um sorquitânio reforçado, professor. Foi mesmo? Acho que é pra lá que devemos ir, pessoal. Tá, mas como é que nós vamos conseguir chegar ali? Mais um... Deixa eu adivinhar, professor. A nossa forma física contra o United não tava das melhores? Alô? Professor? Aquele maluco mandou um traje doido atrás da gente. Acho que ele não tá afim de bater papo, morô? Vamos lá, pessoal. Só tem um jeito de sair daqui. Uma esteira gigante? Hora de dificultar um pouco as coisas. Hora de dificultar um pouco as coisas. Ah, fala sério, não! Ah, fala sério, não! Ah! 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 Oh, não, Superstrikers! Parece que os seus problemas estão aumentando. Pedido 43? Pedido 43! Ah, tá! Tô indo! Tá. Não se apressem, pessoal. Vamos fazer uma pausa e tentar de... Corre, gente! Vamos levar o chão daqui, bicho! De novo não! De novo não! Eu sinto muito! Vamos lá, gente! Vamos lá! Rápido! Desculpa, capitão! Vocês vão sem mim! Eu já disse, Jake. Só tem um jeito de sair daqui. E é todo mundo junto. Mano, Klaus! E aí, você tá firme, bicho? Ele não tá mais pro nosso lado. Toma essa, seu homem de lata maluco! Vamos lá, Tony! Pedido 43! Tô indo o mais rápido que posso! Acho que isso não tá funcionando. Eu vou ter que mandar você embora. Por favor, não faça isso. Eu preciso desse trabalho. Espera um pouco. Eu não preciso desse trabalho. Isso nem é um restaurante de verdade. Tony, não! Eu cuspi em todos os hambúrgueres e as fritas são feitas com o jornal usado. Não, 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 não! Ele tá mentindo! As nossas fritas são feitas de... de... batata... Chega de perder tempo. Não, 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 não. Ah, finalmente uma coisa que merece a minha atenção. Parabéns, gente! É, mas eu achei que o professor pegou pesado, morô? Eu não estou no controle! O centro de treinamento secreto foi hackeado! O quê? Cuidado! Atrás de vocês! Mas o que é isso? Deixe-me comer! Por que construí uma coisa dessas, professor? Para testar seus nervos sob pressão. E eu também estava muito bravo. Vamos lá, traje de lata. Você também faz parte do time. Parra com isso agora! Claro! Eu sabia que você podia me ouvir! Não, é que... Estrutor, esse traje ficou doido! Não é só esse traje que ficou louco. Alguém está controlando todo o centro de treinamento. Oh, não! Seus colegas precisam de você. Eu estou tentando, mas esse traje... Tem um botão de controle manual dentro do colarinho! Acertem o alvo! Acertei o alvo! É assim que a gente vai vencer essa coisa! Não acredito! Não acredito! Sério? Isso! Ei! Isso não é justo! Hum? Capitão! Não tem como sair daqui! Mano Shakes, precisamos vencer aquela coisa! Grande entretenimento! E a comida também não é nada mal... Não! Socorro! Que beleza! Como se só um robô assassino não fosse suficiente! Não se preocupem! Eu voltei ao controle e tô pronto pra... Ah! Estamos salvos! Ei! Pare de jogar bola nos meus amigos, robô! Agora, Mano Shakes! É nossa melhor chance! Caramba! Que loucura! Rápido, pessoal! Chutem! Mudei! Chibis! Não! Shakes! 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 É hora de deixar o jogo contra o United no passado! Vai com tudo! Vai com tudo! Vai com tudo! Tudo o que tem que fazer é... chutar! É isso aí, Klaus! Klaus, tá tudo bem? Klaus! Você tá legal, Klaus? Ah... Não! Por favor, não! Não! Esse traje é demais! Aê! Ah! Por quê? Fala sério! Olha! Ebaá! Ebaáá! Efi, 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 efi! Então... vocês nunca mais vão perder uma partida. Sim, sim. Por favor! Vamos logo, John. Se os Super-Strikers descobrirem... Oh, os Superstrikers! Que bom encontrá-los aqui. Que mundo pequeno, não é? Uh, clientes? Onze hambúrgueres, por favor. E vocês, amigos, vão querer o quê? Olha só a hora. Estamos fechados. Estamos trabalhando há muito... Mas, é como costumam dizer, o cliente tem sempre razão. A CIDADE NO BRASIL